Opa! Ricardo Sander aqui, do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui, eu vou dar mais uma dica pra você de como tocar melhor na igreja. Como fazer o som da orquestra da igreja ficar bem melhor do que tá. Bom, vamos lá então. Antes, não se esquece, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, já clica aí embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho. Clica no sininho, ativa as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo ou que eu entrar um vídeo ao vivo com alguma notícia, algum sorteio, alguma coisa rápida que eu quero te falar, você vai receber e vai ficar por dentro, tá bom? E não se esqueça do meu Instagram. Segue lá, arroba ricardosander. E lá você vai ter no Instagram sorteios de cordas, de breu, de kits pra violino, de queixeira, de kit de cravelha, em parceria com outros, com outras pessoas da internet, que nós vamos fazer um sorteio logo, logo, se já não fizemos. Corre lá. Depende de quando você tá vendo esse vídeo, tá bom? Bom, Ricardo, qual é a dica que você vai dar então pra tocar melhor na igreja, pro som da orquestra ficar melhor? É uma dica agora pra todo mundo da igreja, pra todo mundo, todos os músicos ao mesmo tempo. Esses tempos atrás, esses dias atrás, eu fui tocar no culto de jovens com meu filho, levei ele no culto de jovens num domingo de manhã. E quando chegamos lá, deveria ter mais ou menos uns, sei lá, uns oito músicos no máximo, tá bom? No máximo tinham oito músicos. E aí, tinha assim, um, uma flauta ali, um violino aqui, um violino lá, um violino aqui, três bancos pra trás, um saxofone, mais dois bancos pra trás, um trombone, mais dois bancos pra trás, uma tuba, né? Então, assim, qual que é a dica, gente? Presta bem atenção, nesse caso, se você é músico aí na sua igreja, presta atenção. Não pode ficar, e se você é encarregado ainda, se você é instrutor, esse é o seu dever, né? Eu não falei nada pra ninguém, porque eu não sou encarregado, eu não sou instrutor. Eu cheguei lá e toquei, fiz o meu trabalho que eu tinha que fazer, né? O que eu me proponho a fazer, que é ir lá e tocar os hinos, né? Agora, quem é o encarregado, quem é o instrutor, tem que estar atento a isso daí. Chega no pessoal, né? E fala, gente, ó, senta pra frente. Só chegou, já vai começar o culto, só chegou esse tanto de músico, então, ó, vamos juntar. Não precisa sentar um do lado do outro, apertadinho no mesmo banco, não. Mas junta a orquestra, né? Traz os violinos pro mesmo banco, ou pros dois primeiros bancos, não precisa ficar apertado, né? Pode ficar espaçado, mas junta. Não pode ficar dez bancos lá pra trás, tá a tuba. Cinco bancos pra trás do violino, tá o saxofone. Não. Então, junta os instrumentos numa formação menor, não tem problema, mas todos tocando junto, bem perto. O som fica mais perto. E, né, pra quem também tá na igreja, né, tem que prestar atenção no seguinte. Era um culto de jovens, não tinha muita gente no finalzinho do ano. A irmandade também sentada lá, né? As moças, uma sentada lá no último banco. Cinco, três bancos pra frente. Mais outras, dez bancos pra frente. Depois outras, mais cinco bancos pra frente. Do lado dos irmãozinhos também, dos meninos. Não pode, gente. Tem que juntar. Quanto mais juntinho tiver todo mundo, o som propaga melhor. Todo mundo se escuta melhor, né? Se tiver muito longe e muito espaço no meio, né? Não tem problema tá longe, desde que esteja cheia a igreja. Mas se tiver muito espaço no meio, esse som, ele fica ali, ó, batendo, indo pra lá e pra cá. Às vezes chega atrasado lá e o pessoal começa a cantar mais atrasado lá pra trás. Então, por causa disso, tá bom? Então, junte todo mundo. Tanto quem tá cantando, chega, senta perto. Não precisa sentar grudado, apertado. Não, mas toca mais juntinho, canta mais juntinho. Vocês vão ver que a qualidade dos hinos, das músicas, vão ficar muito melhor. Isso aí serve pra você também. Tem algum grupo pequeno, que vocês se reúnem pra tocar. Quanto mais perto, melhor. Ok? Espero que você tenha gostado. Não se esquece. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui, se você já viu alguma vez isso acontecer, né? E compartilha com quem precisa saber disso. Vamos ajudar o pessoal a ficar conhecendo, a ter referência das coisas através dos vídeos aqui do nosso canal. Tá bom? Obrigado e até a próxima. E... E... Legenda Adriana Zanotto